Olá, tudo bem? Você já acompanhou alguma lavoura sendo monitorada com o uso de drone? Não? Então fica comigo que hoje estaremos acompanhando uma lavoura de milho sendo monitorada com o uso de drone, onde o drone tem sido cada vez mais utilizado na agricultura e na nossa região, auxiliando tanto produtores como técnico para levantamento de informações. É isso mesmo, e se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando em inscrever-se e depois no sininho para estar recebendo as notificações das minhas próximas publicações. No meu canal você vai encontrar diversos vídeos falando sobre agricultura e das principais culturas plantadas aqui na nossa região, como soja, milho, sorgo, plantas de cobertura, pastagens, entre outras. É isso aí, vamos lá? Eu sou o Matheus Calamuro, representante da Abrevante Sementes. Hoje aqui estamos junto com o meu colega Nestor. A gente veio monitorar uma lavoura para ver os ataques de porcos mais severos com um drone. Esse aqui é o DJI Spark, é um drone para iniciantes aí, tem um custo acessível para quem quer adquirir um drone, para ter o contato com o aparelho e tem uma função muito importante na agricultura hoje no dia a dia aí. É uma ferramenta muito importante, ajuda demais no manejo, na condução e no acompanhamento da lavoura. Vamos dar uma monitorada no estalhão aqui hoje, beleza? Obrigado. Vamos lá então, acompanha aqui o Matheus. Ele está lá já com... Já subiu já o drone e o Matheus aqui vai estar conduzindo aqui o drone através do celular e do monitor. Isso, o monitor tem um aplicativo que é pareado junto ao drone e ligado a sua câmera e aqui você consegue ver o toalhão. Beleza, beleza. O Matheus vai voar a área, depois a gente vai estar mostrando para vocês a área que ele vai estar filmando. Isso aí. Aí é também possível fazer foto. Ali o Matheus está fazendo foto. Filmagens. Filmando. Qual que é o alcance do drone, Matheus? De altura 120 metros e um raio de até 3 quilômetros. Certo. E a bateria? Duração de cada bateria de voo de aproximadamente 18 minutos. 18 minutos. A velocidade máxima dele pode chegar até 40 quilômetros por hora. Correto. Ele tem a versão Sport, que ele anda bem mais rápido. Certo. Vocês podem ver pelo vídeo aqui. Aqui está o talhão. Certo. Ia dar uma visão boa, realmente boa da área, né? Ajuda muito. Ajudando bastante aí. A gente está monitorando. A bateria level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. A gente está monitorando aí a área. Aí, ó. Por exemplo, uma área que às vezes pode ter alguma infestação de praga. Até mesmo de doença. Na região também, um bastante ataque aí de porco selvagem, né? Que vem estragando bastante as lavouras aqui da nossa região. Os drones são cada vez mais utilizados principalmente para acompanhamento das lavouras. Outras utilidades do drone na agricultura são na aplicação de pulverização, Ingrigação, topografia e geração de mapas. Assim sendo, os drones estão aí para auxiliar cada vez mais os produtores rurais a atingir mais altas produtividades. Agora, então, já está realizando a descida do drone. O drone está ali se aproximando. Vamos acompanhar, então, a descida aqui do drone. Pronto aí, beleza, então. Pronto aí, beleza, então. Aí, Matheus, valeu aí pelo... Valeu, Nestor. Obrigado. Tamo aí, obrigado.